Escravos do pó, escravos do pó, escravos do pó, escravos do pó Escravos do pó, cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheirão até pancar Xincheiros com xincheiros, ficam doido pra danar Xincheiros com xincheiros, ficam doido pra danar Eu vou tacar, o pau nessa cadela vou botar O pau nessa cadela vou botar Xincheiros com xincheiros, ficam doido pra danar Xincheiros com xincheiros, ficam doido pra danar Pega no meu 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 Escravos do pó, escravos do pó, escravos do pó, escravos do pó Escravos do pó, cheiravam sem parar Pulmão, cheirão, cheirão até pancar Xincheiros com xincheiros, ficam doido pra danar Xincheiros com xincheiros, ficam doido pra danar Eu vou tacar, o pau nessa cadela vou botar O pau nessa cadela eu vou botar É o dia que eu não trago É o dia que eu não trago É o dia que eu não trago Pega no meu 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 Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo é de Ocalu, ocalu, mulher não gosta de fofoca Ocalu, gosta mesmo é de Ocalu, ocalu, mulher não gosta de fofoca Ocalu, gosta mesmo é de Ocalu, gosta mesmo é de